O Vilela é agradecidão pelo Danilo Gentili ter ido lá, eu vi um corte dele falando. Sim. Tem, deve, será que teve algum, agora vou uma pergunta pra vocês, teve alguma figura que veio aqui que fez a parada de espontar que vocês falaram, caralho, a partir dessa entrevista o bagulho foi? Várias, teve algumas pontuais, tipo, o Gaules foi uma muito importante, o do Nando Moura foi muito importante porque abriu uma, é tipo, viu que a gente ia respeitar todos os lados mesmo aqui. Sim. E teve várias outras, deixa eu pensar. O do Danilo Gentili boa. O Danilo Gentili foi, com certeza, é muito importante, mas é que aquele foi mais um show de entretenimento. Sim, claro, claro. Mas teve várias, o Danilo Gentili com certeza foi uma delas, tem várias que impactam pra caralho, assim, o... Ô, vou fazer um reality de... deixa eu ficar quieto. Não, fala, fala, fala. Não, não, porque se eu explanava o Gabundo vai copiar. Vai copiar, pô. Ah, é, a ideia não se joga. Faz primeiro, é rápido, a ideia não se joga. Inclusive eu fiz uma música ontem. Pior que eu nem vou na real, mas tudo bem. Esse bagulho de... eu vejo por outro lado esse bagulho de ideia, porque eu fiquei pensando assim, puta, eu criei uma música ontem no hotel, antes de vir pra cá, eu falei assim, eu vou criar uma parada pra poder mostrar pra eles que foi uma parada que aconteceu enquanto eu tava aqui em São Paulo pro programa deles específico. Tu veio aqui só pra fazer o flow? Não, né? Seria diminuir o Inteligência LTDA, né, mano? Mas vocês me chamaram primeiro. E aí depois ele me... Quando é que foi o Inteligência? Foi terça-feira. Pô, então tu tá semana toda aí? Semana toda aqui. Entendi, tá. No hotelzinho pra aproveitar. Não, era isso que eu queria saber, na verdade. É. Eu marquei com ele. Não, o Vilela é gente boa pra caralho, me amarra nele. Eu sei, pô. Amo esse moleque, encontrei ele hoje na clínica. Não sei nem se poderia falar isso, não vou falar não. Aonde? No puteiro? Uma clínica específica pra um problema específico. Entendi. Não vou citar. Tá bom. Esbarrei com ele, ele... Caralho, aí aquele constrangimento. Caralho, o que que tu tá fazendo aqui? O que que tá fazendo aqui? Como se tivesse encontrado um puteiro, mas não foi. Foi na Boston. Uma clínica de resolver coisa específica. Boston Clinical Group. Aí, o que que acontece? Deixa quieto, deixa quieto. A ruptura. A ruptura lá que ele falou. Pedrinho. O bagulho da ruptura nem terminei, mano. Nem terminei não, mas tava esperando, caralho. Espera o bodega chegar. Mano, o maluco botou um vestidinho com a minha nádega de fora. Tô ligado. Aí eu já entendi tudo. Esse daí é o famoso... Pô, é normal, porra. É normal. Pijaminha de bando de fã. Normal o caralho, monarca. Eu nunca tinha tomado a dendada não, irmão. Cara, não é normal tomar a dendada. Você nunca tomou? Até você nunca ter tomado. Agora eu já tomei. Ah, entendi. Eu já tomei. Até eu nunca ter tomado não era normal, caralho. Tipo assim, se eu não convivo com você... Agora tu tomou a dendada todo dia. Você é diferente até o ponto que eu começar a conviver com você. Agora tu convive com a dendada? Agora eu convivo. Então pra mim já é normal. Então se uma mina pedir pra você... Quero enfiar o dedo no seu cu, você vai falar não. Provavelmente. Não, mas... Ah, mano. Eu tenho que desconstruir você em relação a isso. E você, monarca, vai falar? Vou falar, claro. Pô, tá esperando ir no médico agora que você pode fazer isso de graça? É, isso mesmo. Vai esperar dar 50 anos. Porra. Foi embora. Ele vai desconstruir a gente, que é cortar o diálogo imediatamente. Caralho, do nada. Não pôs me nessa café.